Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de informática básica. E hoje nós vamos falar sobre mala direta. A mala direta é um recurso que nós utilizamos para a emissão em lote de documentos, ou de mensagens, ou de e-mails, para facilitar o envio de informações. Para isso nós vamos usar o nosso Google Docs. Então vamos acessar docs.google.com e vamos direto para o nosso Google Docs. Vamos fazer uma mala direta de exemplo, como se fosse um certificado, por exemplo. Digamos que vamos fazer um certificado de um curso e a gente tem que enviar esse certificado para diversos participantes. Então vou criar aqui dentro, vou acessar o drive. Vamos criar uma pasta e vamos chamar aqui de mala direta. Ok, então temos uma pasta chamada mala direta. E dentro dessa pasta mala direta nós vamos criar alguns documentos. Vou criar aqui uma planilha. Então vou criar uma planilha em branco. Vamos colocar aqui participantes. Dentro desta planilha, eu vou colocar algumas informações de um curso, por exemplo, o nome de alguns participantes, a nota e tudo mais. Então vamos colocar na primeira linha o nome das colunas. Então aqui seria aluno, matrícula, nota da prova 1, nota da prova 2 e final, nota final. Então digamos que eu tenho, e também vou adicionar aqui uma coluna como e-mail dos alunos, para que essa nossa mala direta vá direto para o e-mail dos alunos. Então eu tenho lá o João, João da Silva, Maria da Silva, Pedro da Silva, Tereza da Silva, pronto. Temos alguns participantes, eles têm algum número de matrícula do curso. Um número qualquer. Temos os e-mails. Então vou colocar aqui, João da Silva, vou colocar aqui, jabanildocofis.gmail.com, a Maria, vou colocar aqui, nilsomori.gmail.com, jabanildo.br, e nilsomori.gmail.com. Nós temos os e-mails dos participantes, digamos que nós tivemos duas provas. Então tem a prova, nota da primeira prova, 10, 8, 8 e-mail, 4.5. Tenho aqui também a segunda prova, 7,2, 9, 4,9 e 9. Muito bem. A nota final é a média da P1 e da P2. Então vou colocar aqui, dentro das células da nota final, vou colocar uma função. Então vou clicar aqui em inserir função. Tem várias funções que a gente pode utilizar aqui do nosso Google Planilhas. Então eu vou fazer a função direto aqui, vou colocar igual, média, então tem aqui, média, valor, médio, de um conjunto de dados. Então igual, média, de quais valores? Da coluna D, linha 2, e também da coluna D, E, linha 2. Opa! Igual, média, em vez de vírgula é dois pontos, tá? É o valor final. D2 e E2. Então são essas duas colunas que eu quero o valor. Muito bem. Então agora a minha função está correta. Média, igual média, de D2 com E2. Se eu tivesse três colunas, é só adicionar aqui e colocar o intervalo. Vou arrastar a minha função. Essa função foi aplicada em todas as linhas. Então aqui eu tenho uma lista de alunos que participaram em um curso qualquer, o número da matrícula, o e-mail, a nota da prova 1, a nota da prova 2, e a nota final. Agora eu quero fazer um certificado de participação, um comprovante de participação em um determinado curso, por exemplo. Vou fechar aqui a planilha, já tenho os participantes. Vou criar um novo documento, vou criar um documento em branco e vou colocar esse documento como certificado. Opa, nome do documento, certificado. Vou colocar aqui, modelo certificado. Muito bem. Então aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Modelo certificado. Vou colocar centralizado. certificado de participação. Ou só certificado. Certificado. Muito bem, vou justificar agora o texto. Aqui, certificamos para todos os fins que o aluno, quem é o aluno, aqui é a nossa participante, cada coluna da minha planilha será uma variável na minha mala direta. Então eu vou colocar aqui o nome, o título da minha coluna. Então, aluno. então certificamos que o aluno e essa variável, essa tag tem que ser colocada entre menor e menor, nome da variável, maior e maior. Essa tag. Então certificamos para todos os fins que o aluno, vai entrar o nome do aluno, vírgula, matrícula, número, matrícula, que é o nome, esse é o nome da variável que está aqui, matrícula, matrícula tal, concluiu com sucesso o curso de informática básica básica no período de 1 de 1 de 2001 até 30 do 1 de 2001. Certificamos para todos os fins que o aluno falando de tal, matrícula tal, concluiu com sucesso o curso de informática básica no período tal com a pro com nota final de aprovação e vamos colocar a nota final. Então aqui a minha variável é nota final, menor, menor, nota final, maior, maior. Pronto. Então esse é o certificado. Vou colocar agora alinhado à direita, Rio de Janeiro, Janeiro, RJ, dia, 15 de 2 de 2001, aqui o campo de assinatura, João, João das Coupes. Pronto. Certificado qualquer, colocar em negrito, ampliar, vamos colocar também as variáveis aqui, o nome do aluno em negrito, o número da matrícula dele em negrito, vamos colocar com sucesso em negrito, e a nota final também em negrito. pronto, vamos aumentar um pouquinho essa certificado, prontinho. Esse é o certificado que eu quero enviar, por exemplo, para os participantes de um curso que foi realizado. importante é que a variável aluno, esse aluno tem que constar na minha planilha de participantes, porque o sistema vai buscar todas as linhas desta coluna e vai preencher com esse nome no meu modelo de certificado, vai buscar a matrícula também, e vai buscar a nota final, que é o resultado da soma dessa minha planilha. Muito bem, então aqui eu tenho um modelo bem simples de certificado, isso a gente pode fazer convocação para reunião de condomínio, a gente pode fazer convite para formatura dos alunos, dos familiares, qualquer coisa a gente pode utilizar a mala direta. O ideal, o objetivo da mala direta é a gente trabalhar com produção em lote de documentos, agradecimento de fim de ano da empresa, envio de mensagem de agradecimento a doadores de alguma instituição, qualquer coisa a gente pode fazer, a partir do momento que você tem os dados armazenados em uma planilha, você consegue preencher esse documento todo através da mala direta. Então eu já tenho o modelo de certificado, vou fechar aqui o meu modelo certificado e vamos agora instalar um complemento no nosso Google Planilha. Então lembrando que eu tenho dois documentos dentro do meu diretório aqui, mala direta, o modelo de certificado e a lista dos participantes. Então, utilizando o meu Google Planilha, eu vou acionar aqui complementos e vou instalar um complemento. O complemento que eu vou utilizar é o Autocrat. Ele já está aqui como primeira opção. Se não aparecer, é só digitar aqui Autocrat. Vai aparecer Autocrat é o complemento que nós vamos utilizar. Então, clica aqui no complemento, instalar, esse complemento vai ser instalado no nosso Google Chrome. Vamos aguardar a instalação, ele vai pedir a conta. Sim, vou entrar aqui com o meu chamanilo das couves. Ele quer autorização para isso, para isso, para aquilo, permitir. Muito bem. Autocrat foi instalado, concluído. Prontinho. Então, aqui em complementos, agora eu já tenho Autocrat instalado. E vamos, então, em abrir o meu Autocrat. Vou aguardar um pouquinho, está em execução. Deixe ele carregar. Muito bem. Vamos clicar em novo trabalho, nova mala direta, nós vamos criar. nome dessa mala direta, vamos colocar aqui, mala do certificado de participantes. Muito bem. Próximo, next. Aí ele vai perguntar, qual é o template que nós vamos utilizar? Então, eu vou clicar aqui, from drive, para buscar o template. Ele vai buscar os arquivos dentro do meu Google Drive, que já estou autenticado. Então, eu tenho aqui meu modelo de certificado, já apareceu, só tenho isso, senão é só pesquisar também aqui. Modelo, modelo certificado. Muito bem, selecionei o meu template, modelo certificado já foi selecionado, próximo, e aí ele já está buscando, já identificou no meu template que existem três variáveis naquele documento, aluno, matrícula e nota final. Eu estou usando o meu Google Planilha, só com uma aba, vou clicar aqui para listar as abas, página 1, só tenho essa aba, prontinho, não está aparecendo aqui, deixa eu só mudar o zoom, olha só, está aparecendo aqui, página 1 é a aba do meu Google Planilha, então eu tenho que clicar, eu posso ter várias abas, de opções de dados para enviar, como só tem uma, é página 1, então eu tenho que clicar ali. Listou, ele já encontrou dentro do meu Google Planilha as variáveis, as colunas e as variáveis do meu modelo, então o aluno, onde tem aluno no documento, ele vai buscar a coluna aluno, onde tem matrícula no documento, vai buscar a coluna matrícula, onde tem nota final da nota final. Próximo, e aí ele pergunta se eu quero salvar esses documentos como um único documento, um documento único com todas elas ou múltiplos documentos no próprio Google Docs, ele vai salvar direto nesse próprio diretório aqui que eu criei, mala direta, então eu vou colocar o nome do meu certificado, então aqui, certificado, certificado, tracinho, participação, participação, e vou colocar também, eu quero que no certificado apareça o nome do aluno ou então o número da matrícula, e aí eu vou utilizar tags também na criação do nome dos arquivos, então eu vou colocar aqui menor, menor, matrícula, que eu quero que os certificados fiquem salvos por matrícula, muito bem, então esse será o nome do documento a ser gerado no meu Google Docs, eu posso gerar documentos Google Docs ou então documentos PDF, vamos gerar PDF, que ao enviar o documento e ao enviar o e-mail ele já vai anexar o PDF também, então eu vou gerar do tipo PDF, um arquivo, então serão gerados quatro arquivos PDF, o nome será certificado, participação, tracinho, número da matrícula do aluno, então, próximo, onde eu quero salvar, é aqui em mala direta mesmo que eu quero salvar, próximo, se eu quero trabalhar com várias, várias pastas, com referência de pasta dinâmica, não, para criar a pasta, e eu poderia criar várias pastas com nomes de arquivo, não precisa, o passo seis vão avançar, se eu quero também fazer o merge, unir alguns nomes, alguns campos, criar algumas condições, não quero, é só uma mala direta simples, o passo sete a gente vai pular também, e ele pergunta se a gente quer compartilhar o documento e enviar e-mail, sim, vamos compartilhar esse documento, ele pergunta como é que a gente quer compartilhar, vai compartilhar em PDF, vai permitir que quem receber esse documento possa compartilhar também, vai enviar o e-mail como o meu nome, então aqui eu estou autenticado como jabanildo, então vai ser o e-mail de quem está enviando, e eu posso colocar aqui o e-mail do meu aluno, então eu criei também uma coluna chamada e-mail, vou colocar menor, menor, e-mail, maior, maior, que esse é o e-mail do destinatário, que vai receber, posso colocar um assunto também, então, certificado de participação, posso também colocar aqui uma mensagem nesse e-mail, então vou colocar aqui, parabéns, e para aí o nome do aluno, vou colocar essa tag, parabéns, fulano de tal, segue, anexo o seu certificado de participação, bem, professor João das couves, muito bem, agora, vou clicar próximo, ele pergunta se eu quero criar algum gatilho, ou quero agendar o envio dessa minha mala direta, não vou fazer, a gente vai fazer manualmente, mas você também pode agendar o envio dessas dessa sua mala direta, vou clicar em salvar, ele está salvando a mala direta, prontinho, já tenho a mala direta criada, e agora eu posso executar a mala direta, a mala direta está criada, mas não foi, eu não rodei ainda essa mala direta, posso visualizar, posso editar, posso excluir, eu vou agora rodar essa mala direta, ao clicar em rodar, agora a gente vai aguardar que ele está processando, fazendo todo o processamento, criando os documentos, eu posso deixar essa aba aqui executando, e posso vir aqui para a minha pasta, e vou vendo que já tenho arquivos PDF que estão sendo criados automaticamente, já criou três, vai criar mais um, são quatro que eu tenho na minha lista, criou, prontinho, já está tudo criado, foram criados e também já foi enviado e-mail, venho aqui, dou dois cliques do meu certificado, certificado para todos os fins, que pedacinho, matrícula 1.454, concluiu com sucesso o custo, está com nota 6.7, João das Cuda, então, o meu PDF já foi criado, está aqui no meu diretório e posso verificar também no meu Gmail, deixa eu ver aqui meu Gmail, em e-mails enviados, olha só, um um arquivo cujo e-mail de destino eu tinha colocado o Jabanildo Coves, então, chegou o e-mail para ele, parabéns, João das Silva, se agradece o certificado, participação, é o professor João das Coves, se eu acessar aqui em e-mails enviados, eu vou verificar que tem vários e-mails que foram enviados diretamente, e-mail para Maria da Silva, o e-mail destino é o Nilson Mori, foi para lá, parabéns Maria da Silva, segue anexo seu certificado de participação. Então é isso, pessoal, mala direta, implementando direto no nosso Google Docs, simples e prático. Bons estudos e até a nossa próxima aula de informática básica. Bons estudos Bons estudos e Bons estudos